A Zona Leste de São Paulo é uma zona que tem em torno de 7 milhões de habitantes. A zona mais carente de São Paulo. Uma área que eu moro há 50 anos, essa é uma área extensa aqui, em torno de 5 quilômetros, mas parque propriamente dito, em torno de 2,5 quilômetros. Tem um córrego no meio, esse córrego se chama Córrego Ticoatira. E numa dessas minhas caminhadas por aqui, cada dia a degradação avançava, servia de estacionamento para comerciantes e eu vi que precisava mudar isso daqui. Eu preciso deixar isso daqui bonito. Então lá em novembro de 2003, no dia 23, eu comecei a plantar as 200 primeiras muras, aqui do nosso lado mesmo, bem ao redor do rio. Conversei com o pessoal, o pessoal me desanimou, falou que não, 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 porque esses pessoal eram os comerciantes que não queriam que as árvores, quando crescessem, prejudicassem a mídia deles. E uma semana depois, dez dias depois, eu voltei aqui e eu vi que tinham destruído essas 200 árvores. Bom, já que destruíram 200, eu vou plantar 400 agora. Mas não é que destruíram as 400 outra vez? Mas agora eu vou plantar, então, 5 mil. Eu tinha comigo que eu deveria cansar esse pessoal de tanto destruir as. Não é que eles começaram, a partir disso, a ter um pouco de noção, puxa vida, alguém está cuidando disso aqui. Me envolvi com o pessoal da subprefeitura daqui, com a Secretaria do Meio Ambiente. Quatro anos depois de eu ter iniciado esse trabalho, essa área foi transformada no primeiro parque linear da cidade de São Paulo, em maio de 2007. Então, depois de dez anos, veio um banheiro que está ao nosso lado, vieram uns aparelhos de ginástica e tal. Tinha como meta aqui plantar talvez umas mil árvores, duas mil árvores, né? E quando eu vi que começaram a destruir as 200, as 400, eu fui para 5 mil. E agora eu tenho como meta entre 40 e 50 mil árvores aqui. Nós estamos ouvindo o canto de pássaros aqui. Aqui não existia pássaro. Aqui tem mais de 150 espécies da Mata Atlântica. Eu quero deixar alguma coisa para os nossos queridos. Os queridos que vão chegar daqui a muito tempo. Mas também os queridos que já estão aqui. A satisfação que eu tenho é ver esse pessoal caminhando aqui. Esse é meu pagamento maior. Além da sombra, onde nós estamos filmando aqui agora, tem entre 4 e 5 graus menos do que o asfalto que está aqui a 50 metros. Nesse aquecimento global, nesse aquecimento de São Paulo, a árvore é muito bem-vinda. O pessoal fala, mas como é que eu começo? Eu quero começar. E eu costumo responder para essas pessoas que 80% já está. Eles têm a vontade. O restante é ação e atitude. O que eu gostaria mesmo é que esse pessoal colocasse a mão na massa, trouxesse os filhos, crianças. Essas árvores são dessas crianças. Serão dos netos dessas crianças hoje, de 8, 10 anos de idade, são deles. Se um dia eu puder partir daqui, eu quero partir plantando numa árvore e falando para a árvore, você me dá licença, que agora eu vou partir para outra. E ela vai me dar licença, porque ela sabe que eu vou retornar para ela. E ela vai me dar licença, porque ela vai me dar licença, que eu vou tentar falar. Obrigado.